R$ 99,00, esse é o preço que você vai pagar hoje pelo mapa do amor ou mapa da alma gêmea. Corre aqui no link da descrição, faça seu pagamento que nós entraremos em contato. Você só precisa dos seus dados, dos dados da pessoa que você gosta ou quer ficar, e o mapa revelará se vocês dois têm compatibilidade. Corre aí no link e um abraço e aproveita que eu não sei quanto tempo vai ficar esse valor. Olá amigos do Quebra de Rotina, está começando mais um vídeo onde eu vou trazer para vocês previsões reveladoras e impactantes de um dos maiores videntes e sensitivos do Brasil, que é o nosso querido vidente Rodrigo Tudor. Peço que assistam até o final, porque senão vocês não vão entender e as previsões vão dar o que falar. Roda o vídeo. Olá meus amigos do canal Quebra de Rotina, do canal Central dos Videntes e de todos que compartilham os meus vídeos. Aqui é o Rodrigo Tudor, direto de Belo Horizonte. Hoje, véspera do dia do meu queridíssimo, maravilhoso, aclamado Santo Antônio. Esse áudio vai ao ar dia 13 de junho. Viva Santo Antônio! Que essa egrégora positiva chegue na casa de cada um de vocês, no lar, no carro, no hospital. Santo Antônio, abram todas as portas, portas profissionais, financeiras e principalmente do amor. Salve Santo Antônio! Sobre essa influência, eu venho contar pra vocês rapidamente que eu fiquei lisonjeado pelas centenas de mensagens que eu recebi ontem por ocasião de um momento que eu estava extremamente incorporado, mandei a mensagem para o canal Quebra de Rotina e vocês trouxeram tantas mensagens carinhosas. Gente, eu tenho que contar pra vocês, eu trabalho muito, desde os 15 anos de idade. Daqui a pouquinho estou completando 30 anos de profissão e atualmente com 41 anos de idade. Obviamente, a idade começa a pesar e nem sempre a gente consegue estar disponível para estar fazendo lives ou mesmo aparições públicas. Eu cheguei num momento da minha carreira que é de 300 a 1.000 WhatsApps que eu recebo diário. E não tenho vergonha de falar, cansa, cansa bastante, ainda mais no meu caso, que atendo. Cada um com carinho todo especial, tanto via vídeo, tanto pessoal, todos. Então, pra mim, que efetivamente trabalho mesmo com a espiritualidade, fora as dezenas de trabalhos que faço diariamente pra levantar a vida dos clientes, pra prosperar, pra abrir portas. Então, gente, é cansativo. Fora gravações de rádio, televisão, YouTube dentro do possível, eu sempre faço. Esse ano, gente, eu não tirei férias. Eu tava pra ir pra Nova York agora, não fui. Acabou que eu tive que ficar um período em Brasília, contratado, né? Atendendo pessoas, aproveitando e falando sobre isso. Sei que vocês me observam, sabem tudo o que eu faço. Mas entendam, quando eu estou em Brasília, publicamente, eu estou ali como um guru, como um sacerdote. E efetivamente eu tenho que falar com as lideranças, com quem está no poder. Pra poder o quê? Trazer, atualizar essas pessoas com informações do plano espiritual, para que elas façam o melhor para o Brasil. E, consequentemente, eu faço um apanhado junto com as minhas previsões e trago pra vocês. sempre que possível, tá, gente? Então, não me entendam. Ah, Rodrigo mudou de lado. Não tem isso. Todos sabem. O mundo sabe. Todo mundo sabe. Quem que esteve com Bolsonaro nas eleições passadas? Ou vocês acham que eu pulei o muro do Palácio do Planalto? Ah, gente. Basta ler, basta entendimento. Eu fui o único guru, como queiram chamar, que esteve com ele na campanha. No início, meio, fim, antes, fui eu. Entendeu? Então, gente, eu jamais mudei ou mudaria de lado. Eu sou do lado do Brasil. Mas entendam que eu sou um guru. E o guru tem que ouvir os dois lados, tá? Então, não venham falar que eu mudei de lado, não. Todo mundo sabe. Vocês já viram? Tem mais de 12 fotos minhas com Bolsonaro rolando na internet aí. É só pesquisar. Não mudei de lado, não. Não mudei de lado. Estou do lado do agro. Vou pedir pelo agro assim que for possível. Mas vocês têm que entenderem que eu sou um cidadão comum. Sim, tenho amigos muito poderosos, importantes. Mas eu não uso disso para A, B ou C. Eu simplesmente quero trazer informações para vocês. Nada, nada além disso. Não uso nada para mim. Poderia usar? Poderia. Mas não preciso. Graças a Deus trabalho. Acordo todos os dias às seis da manhã para organizar o meu centro espírita, para organizar os meus trabalhos, organizar a minha gigante lista de clientes, gigante mesmo. Porque as pessoas têm vergonha de falar. Não. Minha lista de clientes é gigante. Eu posso aposentar agora se eu quiser. Mas não. Eu escolho trabalhar pelo povo. Em qualquer cenário, eu sempre vou escolher trabalhar para vocês. Sempre. Bom, fiz esse pequeno desabafo aí. Eventualmente vocês vão ter as previsões. Eu vou atender vocês, tá? Assim que eu estiver com a cabeça no lugar, no sentido que são muitas pessoas, são muitas informações, é o mundo, é o Brasil, é todo mundo atrás de mim. Então, assim que eu estiver bem, fora as questões pessoais, que eu também sou um ser humano, eu vou fazer uma live para vocês de pelo menos duas horas atendendo vocês e fazendo previsões. Mas para isso eu peço duas coisas. Esperem eu retornar de Brasília. Eu estou indo a Brasília semana que vem, contratado por uma dezenas das pessoas mais poderosas do país, tá? Eu não vou citar nomes. Quem quiser aparecer, que apareça. Nunca expus ninguém. Não vai ser agora que eu vou expor. E nem nas próximas visitas eu vou mostrar mais nada, tá? Porque muitos acham que é marketing. Marketing pra quê? Sendo que eu estou lá no Palácio do Planalto desde a Dilma. Quando eu previ o impeachment dela, eu vou contar essa história lá do Palácio. Vocês vão ver. Aguardem o especial que vai sair aí. Final de junho, início de julho, tá? Mas eu quero que para isso, vocês se inscrevam no meu canal. Vão lá no canal Rodrigo Tudor, que é o meu canal oficial. E se inscrevam lá, tá? Rodrigo Tudor, eu quero bater 300 mil seguidores. E vou conseguir com o público do Quebra de Rotina, com o público do Brasil, com o público que viraliza os meus vídeos, com o público da Rádio Tachaya. Façam isso que está prometido e compromissado que eu vou fazer essa live atendendo vocês. Agora me perguntaram três pontos básicos. Porque como eu não vivo de likes, eu não vou esperar a live pra poder falar isso pra vocês. Me perguntaram de forma nua e crua. Rodrigo Tudor, vai ter uma doença letal no Brasil? Não! Não vejo isso. Não há essa previsão. Já contei pra vocês o que eu pensava do Covid. Não posso falar porque senão derrubam o YouTube, derrubam o vídeo, derrubam tudo. Não vai ter nenhuma doença letal. Ponto. Covid, vocês sabem da história, já contei pra vocês. Agora sobre o Covid, precisa de vacinação. Sobre a economia brasileira, o Brasil vai quebrar? Não! Ele não vai quebrar. Porque o Brasil é o celeiro do terceiro milênio. Ele é indestrutível. Não vai quebrar. Vai cair, sim, quem estiver agindo contra o nosso país. Entendam? Bom, sobre esse monte de mortes, eu falei que era um ano horrível pra classe artística. Vou morrer mais cinco, seis. Vai morrer apresentadora. Vai morrer apresentador. Eu prevê a morte da Tina Tânia lá no meu especial. Vocês podem fuchicar lá. Eu falei que morreu uma popstar, foi embora. Agora, gente, tem uma cantora aí, que é a Britney Spears, que tem que se cuidar. Ela precisa se cuidar. Ela não tá bem mentalmente. Alguma coisa vai acontecer. Antes que clonem a minha previsão, tá notado? Eu não tenho problemas com o nome. Porque se a gente sabe, a gente tem que alertar. Eu estou muito preocupado com a Britney. Britney Spears. Tá? Eu tô muito preocupado. Eu não tive tempo ainda. Vocês sabem muito bem que eu tenho contatos em Los Angeles, que eu já estive com Rihanna. No que vocês viram aí, foram três vezes. Tive várias vezes. Tive com o Mr. Jackson antes dele morrer. Tudo comprovado. Agora eu estou preocupado com a Britney Spears. Tá? Tô bastante preocupado. Não sei como que eu vou abordar. Mas eu tô muito preocupado com ela. Tá? Em relação ao Brasil, nós vamos levantar sim. É um grande ano pro Brasil. Eu acredito. Eu confio. Mas façam a parte de vocês. Mandando luz. Vibrando luz. E não trevas. Agora anotem aí. Quem for contra o Brasil vai cair. Não vai ficar em pé. Bom, é isso. Rodrigo Tudor, direto aqui de Belo Horizonte. Semana que vem estarei em Brasília. Fazendo trabalhos. Conversando com pessoas. Atendendo pessoas. E trazendo informações bem importantes pra vocês. Que eu vou contar pra vocês. Só pra vocês. Do meu canal e do quebra de rotina. Que são os que estão comigo há anos e anos e anos. Eu sou muito fiel. E também a Rádio Itatiaia. Ok? Se inscrevam lá no meu canal. O Carlos vai colocar aí o link. E vamos fazer uma egrégora de muita luz. Por hora que Santo Antônio abra todas as portas de quem quer o namorado. De quem quer casar. Ano de Oxum. Ano de gravidez. Ano de casamento. Das mamães aí que ainda não conseguiram ter filhos. Vão conseguir. A gente emana nesse momento. E eu acredito na palavra. Eu quebro nesse momento. Toda e qualquer demanda que tiver no seu campo amoroso. No seu campo sentimental. No seu campo financeiro. Eu abro as suas portas. Em nome de todos os meus guias espirituais. Assim seja. Assim é. Salve, salve, salve. Luz, luz, luz. Gratidão. Se inscrevam lá no meu canal. E até breve. Um beijo. Bom amigos. Os contatos do Vidente apareceu durante todo o vídeo. O canal dele está na descrição. Peço que você deixe aquele like para nos ajudar. Inscreva-se nesse canal. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Que ajuda bastante também. O engajamento. O YouTube entende que você gostou do vídeo. Um grande abraço. E até a próxima. Você já se inscreveu no canal do Vidente Rodrigo Tudor? Considerado o guru dos famosos e um dos maiores videntes do Brasil. Seu canal não para de crescer. O link está na descrição. E o contato está aparecendo na tela para uma consulta. Consulte-se já com o Vidente. E o Vidente.